Se eu te pedir pra voltar E daí se eu sinto saudade, e daí o problema é meu Pelo jeito você tem saudade, pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo, ninguém tem O amor que você faz, eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném O seu beijo, ninguém tem O amor que você faz, eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném Se eu te pedir pra voltar, você ignora no ato e se eu chorar, é efeito do álcool Se eu te ligar ao trás, horas pedindo conselho, você só desliga depois de dizer Sai da minha vida, e daí se eu sinto saudade, e daí o problema é meu Pelo jeito você tem saudade, pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu O seu beijo, ninguém tem O amor que você faz, eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta do meu neném O seu beijo, ninguém tem O seu beijo, ninguém tem